Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Quero desafiá-los a estudar mais sobre a atuação do advogado no inquérito policial contemporâneo. Eu, Patrick Berriel e Rodolfo Laterza estaremos no dia 2 de dezembro no auditório do Hotel Alice Vitória, no centro da cidade de Vitória, com um ciclo de palestras sobre a atuação do advogado no inquérito policial. Aguardamos vocês lá. Forte abraço pra todos! Legenda Adriana Zanotto